Esse é meu rio Um espetáculo infantil O seu filho vai gostar E você vai curtir muito A história de um rei No espaço Tom Jobim Ali no Jardim Botânico Imperdível Esse é meu rio A história de um rei Não é qualquer história de um rei E não é qualquer rei Esse espetáculo conta a história do Jardim Botânico Aqui, diretamente do espaço Tom Jobim E hoje é a estreia Vamos verificar Falando em espetáculo de nível infantil Fala-se nela Maria Lúcia Prioli Você sempre puxando os grandes espetáculos infantis E hoje nessa estreia Pois é, eu vim aqui prestigiar os amigos O Beto Brown O Heitor, a Juliana Esse espetáculo parece que é um espetáculo promissor Porque já teve há anos atrás E eles agora estão fazendo uma releitura Estou super afim de ver Você está em cartaz no momento? Eu estou lá no Teatro Vanuti Com a Branca de Neve e o Saltimbancos Às sextas Estamos começando um horário novo Porque assim, tem que criar novos horários E acho que sexta-feira, para quem viaja final de semana Tem a opção de levar o filho na sexta no teatro Você não acha? Acho certo O que você acha errado no teatro infantil? Ah, eu acho errado tratar a criança como não inteligente E assim, menosprezar a inteligência das famílias Mas assim, em geral, eu acho que o teatro infantil no Rio de Janeiro Assim, é maravilhoso o nível A maioria das peças que estão em cartaz Assim, são peças de muita qualidade Assim, eu vejo que os atores todos Eles estão trabalhando em produções infantis também Com a mesma dignidade que trabalham em produções adultas Então eu acho que o Rio de Janeiro Está aí na frente da produção infantil do Brasil, hein? E você contribui muito para isso, eu sei disso Você é uma mestra nisso e faz tudo com perfeição Vamos em frente que a estréia já está quase começando Isso mesmo Pedro Tergolina, que está agora na Saramandá e veio de Malhação Jovem, você é do Rio de Janeiro? Não, não, sou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre Caxias do Sul, né? Seu primeiro trabalho em televisão? Em televisão foi na RBS O que eu me lembre Foi um curta-metragem que passou naqueles curtas gaúchos Fiz o teste? Fiz o teste Eu fiz o teste para entrar na oficina de atores E aí eu não passei Depois de alguns meses me ligou para o ator de elenco da Malhação E pediu para fazer um teste Aí eu fui lá, fiz o primeiro, fiz o segundo, passei Peguei o personagem Felipe, deficiente visual Você ficou quanto? Um ano? Um ano, um ano Foi um ano, foi bem legal Foi bem gratificante Logo veio o convite para a Saramandá ou demorou um pouquinho? Demorou uns seis meses, em torno de seis meses E não dá vontade de fazer teatro? Muita, muita, desde pequeno Eu fiz teatro no colégio Bom, Pedro, sucesso Que sua carreira seja promissora Gente carioca, dá muita sorte no Rio de Janeiro Ah, obrigado, viu? Um abraço para o pessoal da gente carioca Tchau, tchau Vamos em frente A estreia vai começar E ser alquimista, ser o médico que você faz, você baseou em alguém? Sim, é baseado no Domenico Vondelli Que era um italiano que vivia em Portugal E ele foi um responsável, era um botânico E ele foi responsável exatamente por trazer essa... Ele trouxe a missão francesa para cá E, enfim, pesquisou as plantas e tudo mais Foi mais ou menos baseado nisso Teatro infantil é mais difícil a fazer para você? Olha, eu trabalho com teatro infantil há muitos anos Como palhaço, sou palhaço do dom Palhaço famoso, só que ninguém me conhece Mas eu acho que a criança é muito mais sincera Então, assim, ela se... Porque o adulto, às vezes, pode gostar ou não gostar E fica naquela... A criança não A criança, se ela gosta, ela gosta mesmo E ela aplaude porque ela está com vontade de aplaudir Ela ri porque ri de verdade Então, eu acho que nesse sentido A responsabilidade do teatro infantil é muito grande Não que o adulto não seja Sempre é teatro, fazer teatro A gente sabe que é sempre uma grande responsabilidade O personagem ficou milionário, né? Se fosse hoje em dia Sim, sim, sim Se foi com especulações, com vendas de remédios Essas coisas todas A gente sabe que as pessoas gostam de se tratar de alguma forma Sucesso, você é um ponto alto do espetáculo, viu? Muito obrigado, muito obrigado E venham ver, então, todo sábado e domingo Aqui no Tom Jobim, às quatro da tarde Esperamos vocês Muito obrigado Pelo que eu não percebeu, o senhor é um conhecedor das planas É, é alguma coisa que eu conheço, sim Estou pensando aqui João João, o cara que vai enxar Quem é o homem que leva há três dias, há três anos Foi claro, não é? Não é o senhor não tem remédio para enxar Quem é o senhor? Olha só, olha aqui Olha aqui, ó Patrítico, a gente, a gente A sua experiência de trabalhar com criança é muito grande? Começou agora? Começou com o Jardim do Rei, há cinco anos atrás A gente fez aqui no Jardim Botânico, mas ali no gramado E depois a gente seguiu a grande maioria da galera Menos os músicos e a Juliana Para o Rochnol e o Imperador Olha, sucesso, você é jovem Sua carreira, você é promissora como o nosso Dom João aí Ah, muito obrigada Pelo que eu não percebeu, o senhor é um conhecedor das planas É, é alguma coisa que eu conheço Estou pensando aqui Dom João, o cara que vai enxar Quem é o homem que leva há três dias, há três anos Eitor, sua primeira experiência em espetáculo infantil? Não, esse espetáculo a gente está restreando Na verdade, a gente fez em 2008 Comemorando os 200 anos da vinda da família real E como a gente ama, a gente tem um repertório De quatro espetáculos infantis, essa mesma companhia E eu comecei a fazer com o nascimento das minhas filhas Então há dez anos eu faço teatro infantil, adoro Vocês atualizaram o texto e mexem muito com a política no momento Prepara, né? Vocês preparam o Brasil E a gente dá uma preparada Como é atual, né? É incrível Ainda faltaram algumas piadinhas, mas a gente vai colocando Qual a sua expectativa de público, de idade de público? A gente acha que, assim, como é bem musical Qualquer criança poderia gostar Mas para haver um entendimento de cinco a doze anos A gente acha Algum projeto novo adulto, televisão ou teatro? Sim, eu estou ensaiando um adulto Um texto do Woody Allen O Play It Again Sun, Ações do Sedutor A gente deve estrear para outubro E uma novela na Record no final do ano Data, hora, local Nossos três fatores são muitos, são vários horários NET é toda hora, todo dia Nós estamos no Teatro Tom Jobim Aqui no Jardim Botânico Sábados e domingos, às 16 horas É um local maravilhoso Dentro do parque Não perca o Jardim do Rei Obrigado Obrigado você Juliana, a personagem era manca mesmo? Sim, manca, que churro Original Original, sim Carlota era manca, queixuda Mas ela tinha uma autoestima muito elevada Porque ela se achava lindona Vocês têm várias experiências de espetáculos infantis, né? Para você é mais difícil trabalhar com criança ou com adulto? Tanto faz Eu acho que não tem muito essa diferença não Eu acho que é contar a história, o personagem Muita gente pergunta isso Mas eu sinceramente acho que não vejo diferença É claro que numa peça infantil A forma de contar a história é diferente do que no teatro adulto Mas eu não vejo que tem muita diferença em termos de mais fácil, mais difícil Depende da composição do diretor, do personagem, da história Muitos projetos novos? O Jardim do Rei, que a gente está reestreando agora Eu estou com o projeto de uma outra peça adulta E estou fazendo um programa no GNT, o Copa Hotel Faço parte da segunda temporada, que estreia em setembro Sucesso para você Muito obrigada Te conheço há muitos anos Muito obrigada, muito obrigada Todos os convidados Espaço Tom Jobim Até dia 1º de setembro O Jardim do Rei A gente conta a história da criação do Jardim Botânico Da vinda da família real para cá Tem música, teatro de boneco É uma peça bem divertida Divertida, com bons atores talentosíssimos Que trabalham tanto para adulto como para criança Essa conheço há muitos anos Obrigado e vamos em frente Beto Brown, você faz sempre sucesso Mexe com as crianças E teu coração mexe junto? Claro que mexe Mas na verdade para mim não tem diferença Em fazer teatro para criança ou para adulto Eu acho que teatro é teatro E os truques são os truques E a mágica é a mágica A adaptação é sua? Não, da minha irmã, Denise Crispum Você dirigiu e atua? Dirijo e atuo É um homem que vive de teatro Vive para o teatro Algum outro espetáculo em cartaz que está vindo aí? Não, está vindo aí Eu estou preparando o Palhaço Dudu Que é o cientista daqui Vai estrear É ótimo Vai estrear no sino um solo dele Chamado O Palhaço Dudu e o Esquecimento Global E o outro é com essa moça que está passando aqui Vem cá moça O outro é essa Ana Marcon Ana Marcon Estou preparando com ela O Mundo Encantado Chico Buarque Que é um espetáculo que ela inventou Que ela escolheu músicas do Chico Que não foram escritas especialmente para criança E está virando um show teatral para crianças Que estreia dia 21 de setembro no Oi Panema Cantora Essa carreira de cantora? Está indo Eu tenho uma banda Que se chama Gatunos do Rocha há dois anos E agora com esse projeto lindo Que eu estava tentando produzir há dez anos E não é para criança não É para a família toda Ela arrebenta Ela é uma comediante incrível E ela arrebenta E algum solo como cantora sozinha? Não, não Eu estou com a banda Que é uma Que a gente toca na Lapa direto Gatunos do Rocha E o meu show mesmo Vai ficar milionária Ah, que Deus te ouça Perguntaram para o Heitor Por que você faz teatro infantil? Ah, porque eu quero ganhar muito dinheiro Obrigado, obrigado Beijo, beijo, beijo Obrigado É ideal para um outro filho do negócio Já pensou? Rotearmos toda esta maravilhosa faixa de terra E vendermos chacas Os comerciantes vão gastar viagem Então, assim, louviado Sim Chacas? Sim Estou cá neste exato momento A introduzir no território brasileiro A especulação milionária Música, ator Você engloba tudo Você mistura tudo E sai muito bem, não é isso? Ah, a gente tenta, né? Ainda mais E é funcionista, né? É, tem Tem que tocar tudo Fazer de tudo Ainda mais quando é coisa para criança Tem que ficar ligado nessas Mini... Mini... Como é que se diz? Minúciazinhas, né? Que chamam a atenção E a caratada gosta E a telinha, alguma coisa vai voltar para a televisão? Um momento? Um convite? Espero, espero dentro e em breve já voltar lá para a telinha novamente Que eu gosto também, né? Rio de Janeiro, Guanabara, Carioca Tamo juntos Obrigado, hein? Eu que agradeço Música, ator A história de um rei Horto Real Um espetáculo infantil para ser pensado E os adultos vão saber como começou o nosso Brasil De Portugal, desde mil, lá para trás A chegada da família real E o que aconteceu para criar isso tudo aqui Por exemplo, Jardim Botânico, Banco do Brasil Venham assistir aqui dentro do Jardim Botânico Tranquilo, seguro Traga os seus filhos É isso aí Gente Carioca, sempre nos melhores lugares Indicando os melhores espetáculos para vocês Gente Carioca é cultura Música